O Julão está perguntando se a galera tem ideia de quantos clones e derivados a Coleco tem. E aí, vocês fazem ideia? Clones e derivados da Coleco? É, vocês que estão buscando o Finset aí. Eu já fiz muitas pesquisas, o ColecoVision é um negócio interessante, porque ele praticamente não teve clones. O Splice talvez seja um dos pouquíssimos consoles que imitou o ColecoVision, mas é que ele era um console caro. Esse que é impressionante, o ColecoVision era um console, na parte de rádio, ele era muito mais caro do que um Atari para fazer. Então, ele era o ColecoVision. Eu acho que a pergunta está se referindo mais à linha de Ponges. Eu tenho aqui, acabei de achar. Tem o Telstar, Telstar Classic, Telstar Ranger, Alpha, Color Magic, Sportsman, Color Tron, Maskman, Combat, Galaxy, Gemini e Arcade. São 13. Caramba, tem um monte. Então, eu estou lascado. Você viu que a sua tarefa vai ser bem mais difícil do que você imaginava, Cleide. Eu acho que desses 13, eu devo ter uns 6 ou 7. Eu mandei o link do site para o Shaolin, ver se ele consegue mostrar alguma coisa. Eles são lindos. É, o mais legal que eu acho nesses clones, nesses clones não, né? Nesses Ponges da Coleco é o design, né? Principalmente o Telstar Arcade, mas também o Combat e vários desses outros modelos aí também devem ter um design muito legal, né? Vamos ver se o Shaolin consegue colocar a foto deles aí para a gente dar uma olhada. E por falar nisso, a pergunta, a pergunta que foi do Giovanni, né? O Giovanni é um que eu negociei com ele e ele tem um coleco, um Telstar Combat na caixa que eu troquei com ele por um PC em Gain que ele tinha. Então ele, a gente, eu e o Giovanni, sempre a gente troca alguns consoles e ele tem um Telstar Combat que eu mandei para ele. Bacana. Legal, legal. Lazeri, você ia comentar alguma coisa? Não, eu só falei que eu mandei o link dos colecos para o Shaolin para ele tentar colocar online, desculpa. Ah tá, já já deve estar aparecendo aí para o pessoal. E aí, o Giovanni, o Gilão comentou aqui no chat que é do Ronaldo Lorando mesmo, aquele Splice Vision com caixa lá que estava no encontro do Canal 3.